Música 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 Bolsonaro vai f*** Ih, tem que se f*** e acabou Música 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 Interball é o caralho, vai no inferno 2xp Inferno vôlei Vou liberar o fuzil infernal Ó, você tá vendo ontem Eu comecei a jogar ontem né mano, já tô Prestige 1 já mano É sério, a gente deu aquela Jogadinha, aí paramos, aí hoje Jogamos mais umas 3 horinhas Imagina uma Farmada no Quake lá hein, nesse Nesse tempo todo É, você nem precisa Não precisa comprar o pacote E o outro cara fudidão lá ó Cinquentão lá ó É Último Último puta que pariu ali É O simbolozinho da Rony do executor lá Foguinho pegando no nome dele e tal Uma queimação de rosca do caralho moleque 5 mil horas jogada Não faz nenhuma É Não come, não bebe, não fode, não Não trabalha, não faz nada Só joga Sim Ai ai Segura Eu vou com um perito de novo 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 10 13 14 15 15 15 15 Porra muleque, mitei demais aqui ó Eae Chris Eae Sou de demônio Vou te falar, o predador é uma porra viu Por que? De ruim Ele gruda na parede, nossa não Olha o cacete, você tem que saber jogar com ele Ele é bom pra caralho Ah, então eu não sei Só sei que foi assim né Bilu É Não sei, só sei que... Acabou Punheta encerrada, que merda é essa mano? Punheta encerrada Punheta encerrada Professor, perdendo Alpha Alfa perdido O cara que... Boa Zona pacificada O cara que... O cara que... Tá brava hein E vira-volta O Bolsonaro O nosso mito Perdendo Alpha Perdendo Alpha Bolsa o mito Canhão Gauss Canhão Gauss Canhão Gauss Canhão Gauss Caralho Caralho Nunca pegue essas aulas Por isso que eu não achei com as linhas, esse cuzão mata todo, mano, antes de eu chegar. Tô catando os caras. Isso é o coletor de almas ou o Pepe na? Não, o Pepe é o Pepe Neném. Pepe é no morro lá do... Pois é. Morro do Rio de Janeiro lá e já era. Eita, que tem dois cinquentão ali, hein? Tem. Tô quase vendo o Pestígio de novo. Sim. E aí, fechou a sala, hein? Agora sim, caralho. Só um tecado. É só uma chorada. É só uma chorada. Aquele negócio. Só uma dosada. Só uma dosada. Caralho, o cheiro dos caras foram tão forte que as tarotas são linhas. Caralho, não, nem me fala, cara, que merda, hein? Eu comprar o prêmio dessa porra, eu não vou mais também. Palmo no cu do prêmio, eu vou comprar esta hora. Caralho, hein? É, o prêmio chegou a um valor bacana, né? Na creche, aí ele pegou 120 uns tempos atrás, aí. Ah, 120 é o que eu puxo no meu carro quando eu vou trabalhar. Hum, você ia falar que 120 é o que eu puxo no supino. Eu falo, que homem. Eee, olha, nossa. Que foda. Só se for fazer aquela dancinha do pombo lá. Nossa, e puro, puro, geral. Balançando o ombro. Quero ver geral na dancinha do pombo. Prum, 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 prum. Ah, eu adoro internet, cara. Internet é foda. É, eu de novo, rapaz. Mambanzinho aí. Esse cara me atropelou, filha da puta. Filha da puta, cara, ele é muito chato. Quase morri. Corri. Mancubus aliado surgiu. Olha, mano. Foda, garoto. Paca. Pensavelmente. Pega o burgão, né? Não tem ninguém aqui, o server lá. A Bande Raia é minha pica, filho da puta. Não, 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 filho da puta, eu me suicidei, caralho, vai se fuder. Maldito caralho, mano, pô, viu? Porra. Que merda, hein? Sabia não. Merda. Boa, garoto. Oh, massa. Quero ver geral. Balançando o ombro. Quero ver geral. Na dançada o combo. Nossa, velho. Que ano de gauss, pegou eu. Não tem, né? De quem é esse núcleos aí? É um lixo. O B1 é um lixo, velho. Hã? Qual o que eu queria, acabou. Tem, tem doze no BF1, imagino. Pra cá os doze. Abitou a arma de raia, meu ovo, filho da puta. Nossa, matei e morri ali, cara. Olha, esse cara com o mancubus tá mitando, hein? Tu morreu ainda? Não. Mano, coi, ó. Morre não, caralho. Demônio pariado executável. Pensa surgiu. Como assim, cara? Olha, eu fico muito ruim. Só três. Espectro inimigo surgiu. Matei quase 80 hoje no BF mapa aqui da banda. Eu aqui não mato nada, velho. Brincadeirão. Ah, era o demônio, mano. Filho da puta. Qual que é a doze? Hauk doze. Sim. Ela é a cópia chinesa da... 870. Vamos sair essa... Esse número, filha da puta. Ai, quase matei o cara. O moleque deu uma... Uma dor usada no Fear no Demon. 370. Sai. Eu e essa maneira de dar dois pulos seguidos. Eu me matei, filha da puta. Morfete. 8 de vida. Eu matei ele. Ai, vai. Tá pensando no que, velho? O cara me matou no alto, caralho. Demônio inimigo executado. Saifeiro aliado surgiu. O cara me matou no alto, caralho. Caralho, o que que fez pra matar, viu? Você usa algum perk, ô David? Porque você pega as coisas muito longe. Eu e, mano. Quem? E, mano. O cara me matou no alto, caralho. Sei lá. É um perkzinho que você... Puxa. É uma runa, na verdade. Você já deve ter liberado aí, inclusive. É. Ela é a primeira runa. É. É o imã. Tem que ver isso daí. Eu morri bonitamente agora, cara. Puta merda, cara. Já morreu, ô David? Não. Não foi uma vez, aí. Caralho, mano. Como você consegue ficar tão vivo? É o samba dele. Eu não fico vivo, caralho. Ou um pulo, já morro. Começa a ser filha da puta, assim, também. É, pô. Tem que... Malandramente. Tem outro pra casa. Diz que a mãe tá ligando. Ah, tem dois agora. Pode ser ver por aqui. Ai, safada. A gente tem uma situação alcançada. Vitória ou Vicente. O que foi do outro? Ai, prózinho. Chorando você aqui também. Não, você sabe que a G-18 era uma principal sniper. Não é a sniper, é a G-18. Ai, caralho. Vocês viram são foda, moleque. Teste da... Ai, papai. Ai, papai. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Nossa, tudo passou a mal. O que é isso? Deixa eu ter meu hat.